Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje vai ser um vídeo diferente, eu vou ensinar a vocês como usar o amolecedor de cutículas em creme. Ele vem com óleo de cravo da marca Radar Cosméticos 60ml. Ele é líquido, ó, vai até bom sair um pouquinho. Ele é branco, cremoso e líquido. Você vai fazer o seguinte, você vai passar de frente para trás assim, ó, igual uma pomadinha, em todas as unhas, vai fazendo dessa maneira, assim, dessa maneira. O cheirinho dele é bem suave, bem suave mesmo, ele tem um cheirinho, mas é bem suave. Agora eu vou vir com a espátula e vou afastando a cutícula. Ao mesmo tempo que eu vou afastando a cutícula, o que vai acontecer? Nas outras unhas, ele vai amolecendo. É dessa forma. Com o amolecedor ainda na unha, você não tira o excesso, nada. Você vai retirando a sua cutícula. Dessa forma, porque ele vai estar amolecido e com mais facilidade de tirar a cutícula, sem machucar e fazer aquele famoso bife que todo mundo já conhece. Vejam a quantidade de cutícula que eu tirei só dessa unha aqui. Com o amolecedor de cutículas. Já tirei as cutículas. Ficou assim, eu mesmo tiro, eu mesmo faço as minhas unhas. E o que eu achei do produto? Realmente ele funciona, ele amolece mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, cliquem ok. Me ajudando na divulgação do meu vídeo. E até a próxima. Beijos!